Ela comentou comigo que ela já havia pedido essa mesma arte pra outras artistas e as pessoas simplesmente tinham recusado ao saber que o desenho era de uma pessoa cadeirante. Ela, inclusive, se ofereceu a pagar mais por conta disso, mas mesmo assim ninguém quis pegar porque diziam que não dava muito like. Ela disse que isso acaba acontecendo com frequência, tanto pra pedir outras coisas como uma bonequinha de pano com uma cadeira de rodas, pra filha dela se sentir representada. E me colocando no lugar dela deve ser muito difícil você ver as séries, os filmes e não se vê representado em nada disso. E aí